Ae, mais original que o DJ Mandrake, só dois dele, tá ligado? DJ Mandrake, 100% original Oi, deixou minha perocadora e meu coração apaixonado Deixou minha perocadora e meu coração apaixonado Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Deixou minha perocadora e meu coração apaixonado Deixou minha perocadora e meu coração apaixonado Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap No baile da 17 o perna fica apaixonado No baile da 17 o perna fica apaixonado Paga os dedos, passe-me pra baixo Bate-se a bonita e se mata, me saca Paga os dedos, passe-me pra baixo Bate-se a bonita e se mata, me saca Paga os dedos, passe-me pra baixo Bate-se a bonita e se mata, me saca Pane-lena 17, junto com o Mandrake Pane-lena 17, junto com o Mandrake Bata-tira, bata-nela, dama-cadela, dama-cadela Bata-tira, bata-nela, dama-cadela, dama-cadela DJ Mandrake, 100% original Oi, deixou minha pirocadora e meu coração apaixonado Deixou minha pirocadora e meu coração apaixonado Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Deixou minha pirocadora e meu coração apaixonado Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap No baile da 17 o perna fica apaixonado No baile da 17 o perna fica apaixonado Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap Pela essa buceta enorme e o tamanho do seu rap